Música Estamos aqui em frente ao Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Santa Maria onde alguns pais que vieram quase em uma caravana em algumas cidades do interior, aqui na região central do Rio Grande do Sul vieram levar as suas filhas, que estão pleiteando uma vaga para o curso de odontologia enquanto esperam ansiosos pelos resultados, aproveitam aqui o ambiente arborizado, o ambiente tranquilo hoje o clima está agradável vamos primeiro falar aqui com o seu Beto, que é de São Gabriel seu Beto, a experiência do clima estar tranquilo, do bom ambiente, ajuda a controlar a ansiedade? Temperatura, começando pela temperatura, porque o ano passado, quando a gente veio para cá o calor não dava para a gente aguentar aqui, inclusive embaixo das armas não tinha condições esse ano a temperatura está boa, inclusive o acesso também à universidade com a Polícia Federal o atendimento deles muito bom e dentro do campo também aqui, inclusive aqui onde o pessoal está fazendo a prova não tinha barzinho, então esse ano já tem um barzinho, que é uma bebida, alguma coisa só que eu acho que é uma das coisas que está faltando aqui na universidade para o pessoal que fica esperando os filhos, seria banheiros ecológicos que não tem E seu Antônio, me diz uma coisa, controla a ansiedade, esse clima, dá para mesmo com a ansiedade, mesmo com a filha fazendo prova, dá para aproveitar um pouquinho do campus nesse período de três dias aí de prova? Dá, na verdade a ansiedade sempre tem, nós ficamos ansiosos tanto quanto os nossos filhos, mas a questão aqui do ambiente, do espaço, essa área verde, ajuda bastante a controlar E dona Maristela, falando agora com a senhora, você que vem de Rosário do Sul, se não me engano, e está morando aqui em Santa Maria Dona Maristela, como é que está a expectativa para as três meninas, acha que vai dar, acha que teremos essas três moradoras aqui da região central encabeçando a lista de aprovados da UFSM? Provavelmente sim, eu acho que tem condições de conseguir, sabe? Durante o ano todo, né? Estudando e cursinho e fazendo, né? Eu acho que poderão ter sim, tem chance E agora pela tarde a gente vai ter a prova de redação, né? Elas estão preparadas para a redação? Focaram na redação como um ponto importante do estudo? A minha particularmente é muito boa em redação, tanto é que ela disse, eu estou indo lá, daqui a pouco eu já estou de volta Ela gosta muito, gosta de escrever, ela lê muito, então ela tem bastante facilidade em redação Então é isso, durante os três dias de prova, vários pais ocuparam aqui o campus da UFSM Fizeram churrasco, conversa, rodas de chimarrão E é uma das oportunidades, uma das vantagens de termos um ambiente tão acolhedor aqui na nossa Universidade Federal de Santa Maria Eu sou Matheus de Albuquerque, para a cobertura do vestibular 2014 da UFSM, para a TV Campus Música